A palavra gorjeta vem do latim gurg, que significa garganta. Essa expressão, então, passou a significar algo para molhar a garganta. A relação entre molhar a garganta e recompensar um garçom vem de um costume alemão do século XVI. Lá, o prestador de um serviço era frequentemente agraciado com uma bebida ou com um dinheirinho para comprar uma. Vários profissionais recebem gorjeta, mas o mais conhecido deles é o garçom. Muitos restaurantes já trazem na conta os famosos 10% da gorjeta, mas ele é opcional. Só que um projeto sancionado pela Presidência da República formaliza a lei da gorjeta e entra em vigor dentro de, no máximo, dois meses. O novo projeto disciplina a forma como vai acontecer a cobrança e como se dará essa distribuição aos empregados. O ato de dar gorjeta é mundial e é um reconhecimento pelo bom serviço prestado pelo profissional. Com a nova lei, ela vai continuar opcional, mas uma vez havendo a gorjeta, ela deve ser incorporada ao salário do servidor. O texto define que as empresas que fazem parte do Simples Nacional podem reter 20% da arrecadação em gorjetas. E quem não está nesse regime de tributação, recolhe até 33%, repassando o restante aos garçons. Seu Luiz França trabalha na área há 26 anos. Hoje é gerente, mas passou 10 anos como garçom. Confessa que alguns clientes se recusavam a dar a gorjeta, mas a maioria pagava. Ele acha que a nova lei vai garantir os direitos dos trabalhadores. A gente já esperava há muito tempo essa lei, né? Porque os garçons, essa categoria, às vezes fatura um salário de 3 mil reais, 2,500 ou 3 mil reais. Isso é um salário na carteira. Com essa nova lei, com certeza vai melhorar para o final do ano, a férias, décimo, né? Quando aposentar também, né? O presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o empresário Marcelino Lopes, acha que a aprovação da lei veio foi tarde. Há quase 20 anos que ela está pronta para aprovação e finalmente saiu. Segundo ele, com a nova lei, ganham os donos dos estabelecimentos e ganham os funcionários. É uma garantia para o trabalhador de que ele vai ter o FGTS depositado, que ele vai ter as compensações sobre os férias desse terceiro. E também é uma boa para o empresário, para o investidor, porque ele pode reter uma parte desse custo da comissão para que esse custo não onere ainda mais para o nosso cliente o preço do nosso produto e do nosso serviço. Para este advogado, o regramento das gorjetas será uma forma legal de garantir os direitos dos funcionários. Até hoje, cada estabelecimento fazia suas próprias regras e não havia o recolhimento de encargos sociais. Agora, ela será considerada também como salário. A distribuição, na verdade, não vem em nada na lei, certo? Vai ser com base nos acordos e convenções coletivas da categoria. Isso eu acho que é o próximo passo. É nas próximas convenções ficar estipulado como é que vai ser essa distribuição interna. A lei, na verdade, obriga que conste tanto na CTPS como no contra-cheque, que agora vai vir o salário fixo mais a gorjeta.